Olá, este é o Direto da Sessão de 10 de outubro e a gente conversa com o vereador Sargento Laudo que tem alguns pedidos importantes para moradores de alguns bairros da cidade e algumas moções também para apresentar para a gente. Então vamos começar falando de Vitoriana, porque você pede galerias de águas pluviais lá no Distrito de Vitoriana. É uma coisa bem básica e está precisando ser feito lá? Não tenho dúvida. Primeiro, eu queria agradecer a população que nos acompanha. Semana passada deu uma chuva muito forte ali na região de Vitoriana e nós tivemos algumas ruas bastante alagadas e essas águas também acabou atingindo algumas moradias. Então eu fui lá no momento que fui acionado, acompanhei muito próximo o que estava acontecendo e hoje nós já fizemos o contato verbal com o secretário, hoje eu fiz o registro da solicitação da necessidade de o poder público fazer obras para que essa quantidade de água ela tenha um destino que seja as galerias para melhorar a vida das pessoas ali em Vitoriana. Principalmente nessa época que esse ano está chovendo bastante, então as pessoas devem estar sendo afetadas. Isso. Teve vídeos nas redes sociais que mostraram, então a quantidade de água, a chuva foi muito forte, mas nós precisamos também tomar algumas medidas para melhorar a vida dessa população. Agora a gente vai falar do Green Valley, outro bairro aqui da cidade, que você faz um pedido específico para respeitar a atual situação dos lotes que existem lá e emitir matrículas individualizadas. Pode explicar um pouquinho a situação que está acontecendo lá no Green Valley e o motivo desse seu pedido? Bom, a situação do Green Valley é um conjunto de chacras que foi construído aproximadamente 30 anos e eu venho lutando ali junto com a população, também sou proprietário de lote ali naquele bairro e junto com a população ali a gente vem trabalhando para a regularização desses lotes. Então foram diversas reuniões, a última reunião foi junto com o Ministério Público, no fórum do município de Botucatu, participou prefeitura, participou morador, eu participei como vereador e proprietário de lote, participou também os representantes do loteamento. Então chegou-se num consenso, o Condema queria uma contrapartida, a contrapartida foi depositada para que houvesse a liberação dos documentos. Chegamos nesse ponto, só que um loteamento de 30 anos atrás, alguns lotes foram subdivididos. Então o meu documento para o município de Botucatu, para o poder público, para que seja respeitada as condições que os lotes do Green Valley se encontram hoje. Porque, eu já falei, os lotes foram subdivididos e nós temos que respeitar o que já aconteceu ali, porque dentro da subdivisão existem outros proprietários dentro de um lote só. Então o meu documento é para que respeite o que está acontecendo ali hoje, a maneira que o poder público hoje vai assumir o loteamento do Green Valley. Esse assunto em breve vai ficar bem em alta aqui na Câmara, né? Porque não só em relação ao Green Valley, mas vai ter audiência pública, vai passar projeto falando do desmembramento de lotes, né? Você está por dentro, acha que é importante a população participar? Importantíssimo a população participar. Existe esse projeto que está para chegar na casa e é bom que cada um se manifeste, entendeu? Porque existem irregularidades que você não consegue voltar atrás. Mas com esse projeto, você, com um bom projeto em cima da construção, da regularização dos lotes, você pode, inclusive, atingir que hoje tem a necessidade de cada proprietário. E vamos terminar a nossa conversa rapidinho falando de duas moções que você apresentou hoje. Uma para o projeto Pão Nosso da Catedral Metropolitana e outra para policiais militares aqui de Botucatu, que foram responsáveis pela prisão de assaltantes de postos de gasolina. Então, falar um pouquinho dessas homenagens que você trouxe hoje. A população acompanhou alguns criminosos fazendo assalto, realizando assalto no município de Botucatu e a polícia militar, através do Cabo Marçal, chegou até os criminosos, identificou, fez a prisão, conduziu até a polícia judiciária. Então, esses delinquentes no nosso município já estão identificados e alguns já estão presos e outros com mandato de prisão já expedido pelo Poder Judiciário. E o projeto Pão Nosso? O projeto Pão Nosso é um projeto da Catedral, da Pastoral, junto com o Padre Emerson, né? Eles fizeram mais, aproximadamente, quase 6 mil refeições distribuídas ali no CDHU da Vila Jardim. Então, é um projeto muito amplo. Eu gostaria de uma outra oportunidade para a gente poder falar mais desse projeto. Talvez até gravar com o projeto aqui com a TV Câmara, para que as pessoas tenham noção da extensão e do efeito desse projeto junto à população. Obrigada, vereadora. Então, a gente já tem assunto para próximas gravações aqui na TV Câmara. Esse foi o direto da sessão de 10 de outubro.